Tira o batom da boca dela no beijo mais tarde vejo retocando o vermelho no espelho E aí glamurosa do baile a mais top Vim pra minha chola, my house e castelove Sem censura na pista, sem sutiã Pra que dormir se você pode dormir de manhã Frevo não para, engata até no outro dia Demorou curtir de novo, pra nós é só alegria E se chover não dá nada, dispõe das numeradas Teto cobre os freveiros, te falei de manhã cedo E é sete horas, o sol brilha pros bagaceiros Trinco o frevo, desceu do salto alto Olha ela arrumando cabelo, banho de piscina Ou do chão na suíte, hidromassagem pra ela Parra em mordom, mais um drink, fica à vontade A casa é sua, da janela eu vejo a lua Pesciana não esconde o que eu quero ver Liga o som de C2, dançando a meia luz Suas mãos alisam seu corpo de acordo com o blues Deitado observando todos os seus movimentos Carinhosa, te chamo, rapam red no meu peito Você me beija devagar e eu gosto disso Sua boca sussurra baixinho no meu ouvido Você é linda e nem adianta eu repetir E esse elogio você tá acostumada a ouvir Então deixa eu te mostrar o que é bom Suas unhas riscam minhas costas, princesa eu tenho dom Mais uma vez te beijando eu tiro seu batom Você perde o ar, mas não perde pra eu parar Tiro o batom da boca dela no beijo Mais tarde vejo retocando o vermelho No espelho e glamourosa, do baile a mais top Vem pra minha chola, house e castelove Eu vou borrar seu batom, eu vou borrar seu batom No seu batom eu vou borrar O clima que me atrai, seu jeito que é demais Comportável, eu me sinto sozinho nesse recinto Ninguém vê, ninguém viu, se ouviu eu falo piscio Deixa rolar, o que é bom é pra escutar Lençol no chão, eu seguro a sua mão Você suspira e eu escuto o seu coração Você não quer mais ninguém, o que queria eu te dei Te chamo de rainha, você me chama de rei Três doses fisicamente, na quarta e quinto repente Mexi com sua cabeça, se apaixonou mentalmente No espelho teto do quarto vejo nós dois Loucura que se mistura com o sentimento da voz Mordidas que se espalham pelo meu corpo E eu deixo você me morder, mas se deixar eu em dobro E o seu olhar que fascina e realiza os encantos Hipnotiza meus gestos, não me fazem ter mais pranto Solidão que me abandona, nunca pedi companhia Me deixa apenas com ela, que me alegra todo dia E ela levanta e se arruma enquanto eu durmo mais Antes de se despedir, tira o seu batom e vai Tira o batom da boca dela No beijo mais tarde vejo retocando o vermelho no espelho E glamourosa do baile a mais top Vim pra minha chora, my house e castelove E eu vou borrar seu batom No seu batom eu vou borrar O 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 seu batom eu vou borrar